E foi aqui no semáforo do cruzamento das avenidas José Vieira Caúla com a Rio Madeira em Porto Velho que ocorreu um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos. O primeiro, segundo informações de testemunhas, uma mulher que estava neste automóvel, Gol, teria visto que o semáforo estava fechando e foi acelerar. Nisso, após passar o cruzamento com a avenida José Vieira Caúla, colidiu neste carro-estrada. Logo em seguida, a estrada colidiu no saveiro, este saveiro vermelho aqui, e o saveiro vermelho colidiu lá na frente no HB20, que é usado para transporte via aplicativo. Graças a Deus, destes três veículos, ninguém ficou ferido. Já a condutora do veículo Gol, que provocou, segundo a informação de testemunhas, provocou o acidente, ela ficou ferida. Uma passageira também, uma criança, estava no carro, mas apenas escoriações leves. A polícia militar da companhia de trânsito está aqui no local, e após colher as informações, já vai registrar a ocorrência. O acidente, então, envolvendo estes quatro veículos, que acontecem aqui na avenida Rio Madeira, com a avenida José Vieira Caúla, neste semáforo aqui, um trânsito muito intenso, mas está sendo já controlado pela polícia militar. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva, para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.